Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, nesta terça-feira, dia 28 de dezembro, eu estou aqui para uma edição especial do Poesia em Flor. Eu confesso que era para estar entregando hoje para vocês mais uma flor da poesia, mas hoje é um dia muito especial. Hoje é o aniversário do meu marido, Luiz. Eu sempre falo nele aqui quando eu vou falar das redes sociais de onde ele vai colocar, porque afinal de contas, quem faz todo esse trabalho de pós-produção, cria toda a estética do canal, é ele, não sou eu. E ele é meu grande companheiro nessa jornada, nessa vida, a gente está há bastante tempo já junto, criamos nosso filho, temos a nossa vida, seguimos juntos na nossa fé e na descoberta da arte, que foi toda uma descoberta para mim, mas para ele também, de repente, ele está se vendo um produtor de vídeos. Então, eu não poderia deixar o dia de hoje passar sem homenageá-lo. E ele não sabe que eu estou fazendo isso, quer dizer, agora que o vídeo está indo ao ar, é claro que ele já sabe, mas ele só ficou sabendo quando ele pegou para trabalhar o vídeo, não avisei. E para homenageá-lo, eu decidi declamar, entregar aqui para ele, para vocês, para todos nós, três poesias que ao longo desse ano, eu fiz em homenagem a ele. Então, desejando um feliz aniversário para você, meu amor. Horizontes Você me fala de sua sede por horizontes. Te entendo, amor. Horizontes são nortes e sonhos a nos guiar no tateado oblíquo da vida. Se me fala de sua sede de horizontes, amor, te replico. Sinta. Você está a se dizer algo. Ouça. Quais são seus horizontes, amor? Quão longe a vida você consegue mirar? Se tens sede por horizontes, amor, talvez devesse saciar, buscar sua fonte, sua água minando mundos, correndo vida abaixo, fazendo tudo germinar. Todos precisamos de horizontes, amor. É sempre para lá que rumamos, como seres de pernas e juntas e articulações balsantes que somos. Se você anseia por um mundo de paisagens e vista aberta, é porque talvez seu coração esteja preso e te dizendo Preciso voar. Precisamos voar. Qual é seu horizonte, amor? Onde está o norte de seus olhos de vida? Qual é a sua paisagem? Abra suas janelas e descubra, descubra sua distância, a extensão de seus sonhos e propósitos, desejos e vontades. Encontre seu horizonte, amor, encontre. Encontre seu sonho. Desenhe a paisagem de sua vida. Expanda seus campos. Seja você. Argonauta. Carne, fogo e desejo. Venha, porque eu te quero. Cada fibra do meu corpo vibra uma sinfonia de sereia clamando pelo seu corpo. Se afunde no oceano que sou eu. Quero você. Olhe nos meus olhos e veja-me entregue a você. Olhe nos meus olhos e me permita ver você ali. Entregue a mim. O único argonauta a romper todas as barreiras. Me satisfaça e me deixe ver vibrar nos seus olhos o maravilhar-se com sua conquista, com aquela que é a sua mulher. Entre e beba do mel sagrado que destino por você. Juntos sejamos um ritmo, um ritmo, um movimento, um calor, um êxtase, um corpo. Fundido no amor, na vida compartilhada, nos sonhos e nos momentos de deixar o calor enromper em carne e gozo. Estaleiro Te aguardo para a jornada de todo o durante. Te aguardo Já sabendo e esperando o silêncio, o carinho e a calma de depois. Estaleiro O fim de tarde, cinza e prata, apenas transparece o frio do dia que se vai, da noite que se faz e dos dias que ainda serão. E é assim, no meio desse frio prateado, que eu sei. Simplesmente sei. Sei que é você. Nossos caminhos divergiram na preguiça maldosa do ego. Mas sei onde está o estaleiro. O calor da verdade conversada na tarde fria. Nada no universo é mais belo do que a aceitação. Nada é mais poderoso do que a verdade. Nada é mais sagrado do que se ser. E sendo, descobrimos. Hoje, escrevo para você. Você me viu e não correu. Não matou. Não quis fazer algo diferente. Me viu e aceitou. Agora sou e posso. Sou humana, fraca. Eu esperava por uma luz de aceitação e você a acendeu. E eu legitimei tudo o que sou e segui. E agora vou como sou. Meio tempestade, meio barco de argonautas, meio revoada de andorinhas e muito de flores. Porque não há cansaço de minha parte, escrevo. Porque sou ótima na esquiva de sentimentos, escrevo. E você lê e você lê, aceita, mesmo que não compreenda, mas sabe. Sabe como eu sei. Sabe onde está o seu estaleiro. E é assim, com poesia, que eu venho aqui desejar a você, meu amor, um feliz aniversário. Um início de ciclo, que esse seu próximo ciclo seja exatamente aquilo que a gente ouviu. Colheita. Colheita dos melhores frutos. Que as melhores sementes tenham sido plantadas. E agora, que você colhe as suas sementes da sua colheita. Porque é assim que tem que ser. O amor de verdade, ele é a abnegação e o desprendimento. E a gente tem trabalhado bastante isso e está dando muito certo. Você que não é meu marido. É meu companheiro. É meu parceiro. Meu grande camarada de jornada. Porque isso é um amor muito maior. É uma verdade muito maior. Do que qualquer título social do tipo marido consegue guardar dentro de si. Então, feliz aniversário. Tudo de bom. Tudo de melhor. Hoje, um dia maravilhoso e um ano incrível para você. Gratidão por tudo. Por tudo que você faz aqui e em toda a minha vida. E assim, eu me despeço dessa terça-feira. Desejando uma ótima semana para todos. E que todos sempre tenham dias muito felizes e muito cheios de poesia. Espero que vocês tenham gostado. E nesse sábado, eu volto com muito mais.